Este programa é patrocinado por Brands Community, patrocinador principal. Há filmes de Natal que nos arrepiam. Tamanha é a emoção que nos passam, principalmente quando a mensagem nos toca. É a tradição nossa trazer-lhe sempre os que nos dizem mais, os que merecem maior destaque, os que devem servir para nos inspirar, para refletir e para nos fazer agir. Porque um gesto apenas pode mesmo fazer a diferença e mudar um dia que seja, nas nossas vidas e na vida dos que mais amamos. Hoje tudo começa com uma bonita mensagem de amor. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Brams? Hope we got you a present. We hope you like it. Come on. How is she? Good days and bad, Laura. But, uh, the love is always there. More bad days than good? But some days is when she doesn't even recognize me. I'm so sorry, Daddy. More days. Let's make today a good day. Hang on a second. You'll need these, Tracy. Yes, Mom. And don't be too long. Okay. 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 Ready? Yeah. Great. Yeah. All right. Get your seatbelt on. Look at you. Woo! Yeah! Ha, ha, ha! Sunshine Some good lights this year, right? I wonder if it'll snow. It never seems to snow as much as it used to. Oh, shakes from Bittersweet Café. I'd tell a tale. I'm sure to make it stop. Saginaw? You were actually born in that house. Oh. Here's your old high school. I wish That I could wish for you Bill. My first horror movie. I'm not sure Mom ever forgave you for that. We put a whole lot of you in the back of this thing. Yeah. That's right. Well, me, Chris, Jeff, Phil. Jeff is a troublemaker. It's making me happy Sunshine In my eyes Can make me cry Sunshine Gramps says this is where he first kissed you. No. Look so lovely I kissed him He was far too shy Bill I need to see Bill He can't do the Dinner alone Sunshine Almost all the time Makes me hide Sunshine Makes me high Almost all ways A ... Ah, where are you? Barney will hear. Not you, it hurts! darling É bom estar juntos. Be careful. Watch your step. I do. I have it. You've always been the clever one. Merry Christmas. Merry Christmas. Let's go in. I had a day that I could give you. Yeah. I'd give to you. A day. Just like today. Em Portugal, há 120 mil estudantes universitários à procura de um quarto para viver. E há 500 mil séniores que vivem sozinhos. Este ano, a operadora de telecomunicações MEO investiu cerca de 80% do orçamento para a quadra natalícia na divulgação do novo projeto Partilha a Casa. Uma iniciativa que não se limita a esta época. Será apoiada ao longo de três anos e pretende dar resposta a dois grandes problemas atuais da sociedade portuguesa. A solidão da população sénior e a crise habitacional. Este projeto é importante para nós, como MEO, como forma também de tangibilizar uma vez mais aquilo que nós temos assumido há alguns anos como marca de causas. Mas neste momento não queremos ser os protagonistas. Nós queremos ser, digamos, os catalisadores do movimento para endraçar este problema, estes dois desafios que nós temos como sociedade. e, no fundo, poder convergir através de uma plataforma digital a oferta e a procura de casa. Contamos aqui com o apoio da Câmara Municipal do Porto, de Lisboa e de Coimbra, que foram fundamentais e de algumas associações que vão trabalhar connosco, no fundo, na filtragem, na compatibilização dos perfis entre o estudante e, obviamente, a população sénior. Segundo o Observatório da Solidão, em Portugal, aproximadamente 1 milhão e 700 mil idosos afirmam sentir-se sozinhos. Quanto à crise habitacional, impacta cerca de 95% dos jovens, afirma a Pordata. Neste contexto, a casa, o território natural da MEO, assume um papel crucial. O que nós, mais uma vez, fizemos, o MEO, enquanto marca, é disponibilizar o nosso espaço, a nossa visibilidade e o nosso poder de comunicação em prol de uma causa maior, neste caso, duas causas maiores. Uma marca relevante como a MEO, e de uma das maiores empresas deste país, tem a obrigação de devolver à sociedade um bocadinho aquilo que a sociedade lhe entrega. E, portanto, é quase que uma obrigação, uma marca, poder fazer algo mais do que só pensar no seu papel comercial. E se temos a dispor esse poder de comunicação, essas ferramentas, e nós, então, sendo uma empresa de telecomunicações, porque não, antes pelo contrário, é uma obrigação. Para assinalar o lançamento desta iniciativa e garantir que chegue ao maior número de pessoas possível, o MEO apostou numa campanha de comunicação multi-meios, que conta com a criatividade da Denso Creative e com a produção da Ministério dos Filmes. Assumimos o propósito de ligar pessoas à vida através da tecnologia. A tecnologia só faz sentido se for humanizada. Temos também uma base de clientes enorme, de 8 milhões de clientes, que são pessoas que utilizam a nossa tecnologia para conectar com pessoas. e, por isso, já há alguns anos, eu creio que há 4 ou 5 anos, nós assumimos este Not Statement de Humanizate, uma vez mais, para tornar a tecnologia acessível na resolução de problemas para pessoas, de pessoas para pessoas. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E, naturalmente, o consumo aumenta. Mas com o custo de vida como uma das grandes preocupações, os portugueses estimam reduzir o valor gasto nesta época com prendas e com os bens que dão vida e sabor à quadra. Mesmo assim, é um momento relevante também para a Sociedade Ponto Verde reforçar a comunicação para a importância da reciclagem. Nós aproveitámos o momento do Natal por ser um momento clássico de comunicação da Sociedade Ponto Verde. Portanto, todos nós vamos ter mais embalagens em casa. Vamos ter também o papel de embrulho em casa e, portanto, justifica-se que, nesta altura, a Sociedade Ponto Verde, através da Acerta e Recicla, relembre que é preciso separar, que é preciso reciclar e como fazê-lo. Não esquecendo que, todo o ano, todos nós devemos reciclar, mas esta época com um sublinhado especial. Mãe, para onde é que vão as garrafas de plástico vazias? Para onde é que o Ponto Amarelo? Porquê? Estou a jogar ao Acerta e Recicla. Tenho cedo de ganhar. Acerta e Recicla. Este é o nome de uma aplicação lançada este ano pela Sociedade Ponto Verde, que reforça uma estratégia focada na digitalização e na gamificação. Um conceito onde se transportam as mecânicas de um jogo para diferentes contextos. Uma nova forma da Sociedade Ponto Verde estar próxima dos consumidores. A Acerta e Recicla cabe ser a execução de um pilar estratégico para a Sociedade Ponto Verde, que tem a ver com a inovação, com a digitalização e com a proximidade e conveniência com o cidadão. Portanto, andando até um bocadinho mais para trás, nós percebemos que temos que fazer uma viagem de simplesmente dizer que a embalagem vai a que é com o ponto, mas dizer às pessoas que é preciso fazer a separação, que é preciso reciclar. Há metas para atingir. Nós, em 2025, temos que ter 65% das embalagens a ser recicladas e, portanto, há uma necessidade deste call to action. Se a campanha Acerta e Recicla está muito vocacionada para o consumidor final, a Sociedade Ponto Verde aposta também na articulação com as empresas e as marcas. Não só através de projetos onde se exploram novos produtos e materiais para as embalagens, mas também através da inovação, sempre com o foco na procura de novas soluções. E para o futuro, os desafios são cada vez maiores. O desafio que nós nos colocamos na Sociedade Ponto Verde é cada vez mais de medir, perceber o que melhor atinge resultados, para fazer as coisas que melhor funcionam na escala maior possível. Depois, há uma lógica de correr atrás. Há uma lógica de correr atrás do target, de correr atrás do cidadão, de desenvolver, de criar engagement, de ser disruptivo e queremos que os portugueses venham connosco e tenham a reciclagem na cabeça e corram connosco atrás e façam aquele esforço adicional de reciclar e de se parar mais. Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! Feliz Natal! É só se for para ti. Eu estou aqui esquecido desde o ano passado e tu vais pelo mesmo caminho. Ah, não me digas! As pessoas esquecem-se de tudo. Dos enfeites, de presentes. Como é que é possível? Iam à Vorten! Este Natal, a Vorten voltou a comunicar com os portugueses num tom que já lhes é familiar. O do humor. Com o objectivo de reforçar o posicionamento e dar a conhecer ao consumidor a oferta de gama variada, a marca voltou a juntar Ricardo Araújo Pereira e Inês Jais Pereira. Eu vou saltar! Vou saltar! Não faças isso! Não saltes! Estou farto! Farto! Vou saltar! Ok, então salta! A mensagem é uma mensagem que faz sentido com os portugueses que têm andado a ver da Vorten, muito em cima do tem tudo e mais não sei o quê, esta é a nossa oferta de gama variada. Então o que nós vamos dizer é, este Natal, temos tudo para que não te esqueças de nada. Nós já trabalhávamos com o Ricardo, já trabalhávamos com a Inês, eles são dois ótimos entertainers, são duas ótimas pessoas da comunicação em Portugal e queremos que os portugueses passem esta época a sorrir e isso eles ajudam muito. O Natal é um dos momentos mais importantes do ano para o negócio da Vorten. A campanha deste ano conta com a criatividade da agência Fuel e com a produção da Show Off. Nós sabíamos que queríamos ter uma ideia com a qual as pessoas se relacionassem, que olhassem para elas e diziam, é pá, pois é, isto acontece mesmo. Eu também conheço quem tem uma destas coisas em casa ou que já passou por isto. Então nós chegámos a esta ideia dos efeitos de Natal que são esquecidos nas varandas e achámos logo que conseguiríamos ter o Ricardo e a Inês de uma forma bastante ridícula nesses papéis. Então foi muito fácil. A partir daí foi só escrever em cima desta ideia de o que é que acontece quando estas coisas ficam esquecidas. Obrigadinho, ô chefe! Espero que não se esqueçam de ser no Natal! As pessoas da agência estão lá a partir a cabeça para pensar o que é que há de ser este ano. Portanto, de vez em quando eu dou uma sugestão a outra. Não é nada de especial. Até porque eu basicamente sempre que dou uma sugestão a outra já estou sentado a cavalo do trabalho todo que eles fizeram, não é? Portanto é muito fácil. E pronto, eles às vezes também têm a gentileza de dizer, ha, essa sugestão está engraçada. Mas o grosso do trabalho, 99,9% são eles que fazem, já vem feito. Primeiro comecei por ser a voz da Vorten. Eu não acho que sou a voz da Vorten há mais de sete anos. E depois, finalmente, passei a ser a cara também. Portanto, estou em casa. A Vorten está a apostar muito na comédia e, portanto, criou-se aqui uma dupla que faria todo sentido. Pouco barulho! Há enfeitos de Natal que querem dormir! Será que vai para aqui um festival, hein? Então, se fosse o Rock in Rio... Olha! A campanha de Natal da Vorten destaca ainda a parceria com o Festival de Música Rock in Rio, do qual a marca é bilheteiro oficial. Uma estratégia que quer reforçar o compromisso com a cultura e o entretenimento. Nós somos uma marca líder em tecnologia. Sabemos que os portugueses adoram tecnologia, que são ótimos presentes de Natal. Os smartphones, os tablets, as câmeras fotográficas, etc. Mas também sabemos que adoram entretenimento. Por isso, sabemos que, como sapatinho, vai ser tão bom ter um smartphone novo como uma entrada para o Rock in Rio. E, para nós, é um prazer imenso sermos a bilheteira oficial. E essa, de facto, é uma novidade. E corporiza o tem tudo e mais não sei o quê. O humor é, de facto, um aliado da comunicação e uma ferramenta muito utilizada pelas marcas nesta altura do ano. Se gosta de campanhas natalícias, passe pelo site do Imagens de Marca. É lá que encontra vários filmes que vale a pena ver e conhecer melhor. E se há marcas que nos fazem sonhar nesta época, a Disney é uma delas. Num momento em que celebra 100 anos, fomos perceber como continua a contar histórias que passam de geração em geração. Que nunca percamos as memórias e o espírito de Natal. Até para a semana, de novo, onde tudo começa. Aqui, nas 5 Notícias. Este programa é patrocinado por Brands Community. Patrocinador principal. Estão com einem c Mozart. Estão com um convíство de Raquel.